Quase 6 milhões de reais vão ser investidos no combate ao tráfico de pessoas. O valor foi anunciado nesta terça-feira, durante o lançamento do 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico. O plano prevê a capacitação de agentes, ampliação dos postos de atendimento em fronteiras e dos serviços de atendimento por telefone. Mais detalhes na reportagem. O 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas cria um grupo de monitoramento e avaliação composto por 17 órgãos federais, como o Ministério da Justiça, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Direitos Humanos. Entre as metas do plano estão o maior diálogo com países vizinhos sobre o combate ao crime organizado, assistência jurídica a todas as vítimas identificadas como traficadas e instalação de mais 10 postos de atendimento em cidades brasileiras de fronteira. Para a nova rede, serão investidos quase 6 milhões de reais, incluindo a capacitação de 400 agentes. O governo ainda vai enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para punir com mais rigor os autores do crime de tráfico de pessoas. Hoje você tem a tipificação do tráfico de pessoas, mas vinculado à exploração sexual. E o tráfico de pessoas hoje assume uma amplitude maior do que a exploração sexual. Então a ideia é modificar a lei para que nós possamos ter uma abrangência da tipificação maior e, claro, estarmos instrumentalizados legalmente para fazer este enfrentamento. De acordo com um relatório divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Justiça, entre 2005 e 2011, 475 vítimas do tráfico internacional foram identificadas pelo Ministério das Relações Exteriores. Desse total, 377 pessoas sofreram exploração sexual. No mesmo período, a Polícia Federal registrou 157 inquéritos contra envolvidos com tráfico internacional para fins de exploração sexual. Apesar da exploração sexual ser o caso mais frequente, outras finalidades, como trabalho escravo, doméstico, de crianças e retirada de órgãos humanos, também preocupam as autoridades. Isso significa uma atenção, além da criança e adolescente e das mulheres, que é uma atenção que nós já estamos tendo no Brasil com o Disque 180 e com o Disque 100, hoje nós estamos atentos também à situação de populações vulneráveis, como a comunidade LGBT, os transexuais, travestis, pessoas que estão vulneráveis e o trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, questão dos migrantes, pessoas não só que saem do Brasil ou brasileiros que são traficados, mas pessoas que vêm de outros países para cá. Para enfrentamento do tráfico de pessoas, o governo considera essencial o aumento do número de denúncias que podem ser feitas, por exemplo, pelo Ligue 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ou pelo Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos. O plano lançado também prevê a ampliação do Disque 100 e do Ligue 180, inclusive no exterior. Através do 180 e das ligações ao 180 e ao Disque 100, é que nós começamos o processo de desbarateamento das quadrilhas e as prisões. Então eu tenho chamado e insistido para as pessoas, a população brasileira, denunciar. O levantamento apresentado hoje mostra que Suriname, Suíça, Espanha e Holanda são os países onde foram encontrados mais brasileiros vítimas de tráfico. E fique atento aos números de denúncia. Além do Disque 100 e do Ligue 180, existe o Ligue 180 Internacional. Na Itália, o número é o 0800 172 211. Em Portugal, 0800 800 550. E na Espanha, 900 990 055.